Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Rodrigo Lara, sou consultor da CA. E a ideia aqui é falar um pouquinho de alinhamento estratégico com alguns conceitos de agilidade. O que a gente está falando aqui? Porque a gente fala muito em relação ao planejamento colaborativo, a desenvolvimento colaborativo, mas como é que fica isso alinhado à estratégia da empresa como um todo? E como os conceitos de agilidade podem promover um melhor alinhamento em toda a corporação, desde os executivos até os times de desenvolvimento? Então, para facilitar esse entendimento, eu vou começar com um exercício que a gente chama de Nirvana. Imaginem o seguinte, tudo o que vocês querem nas suas vidas, as aspirações, experiências, habilidades, o que vocês querem desenvolver, por exemplo, daqui a um ano. Então fechem seus olhos e imaginem. Daqui a um ano, poxa, daqui a um ano eu quero dominar, quero falar fluentemente italiano, eu quero dominar algum full stack que eu não domino, quero, enfim, tem uma série de aspirações e realizações que eu pretendo, em algum momento, ter, atingir. Então imagina que daqui a um ano você vai atingir o seu Nirvana. Esse é o Nirvana. Sonhar é ótimo, né? É muito legal ficar imaginando o que a gente pode fazer. Só que na prática, como que a gente chega lá? Porque o Nirvana é aquele sonho desimpedido, né? Eu não tenho problemas, eu não tenho dificuldades, eu simplesmente tenho aspirações, desejos. Só que eu tenho que traçar um caminho para esse Nirvana. Esse caminho para o Nirvana é uma sucessão de ações, de decisões, que permitem que eu aspire ao atingimento do meu Nirvana. Não necessariamente vai realizar todos os meus sonhos, mas se eu não fizer nada, certamente eu não vou atingir o Nirvana, né? Então, quando eu começo, eu faço esse caminho para o Nirvana, eu vou definir o seguinte. Se eu quero, por exemplo, aprender uma certa língua, eu posso precisar de outros recursos. Cursos online, professores, né? Se eu quero, por exemplo, viajar, eu posso viajar para fora para fazer isso. Poxa, daí eu preciso de recursos financeiros também, preciso ter agenda, preciso planejar essa viagem. São todas as atividades que aqui vão se encadeando para que em algum momento isso culmine no atingimento das minhas aspirações. Acontece que essas habilidades, ou melhor, essas atividades, como eu comentei, elas têm, em primeiro lugar, recursos diversos necessários para serem envolvidos para a sua execução. Tem dependências. Eu posso ter alguns riscos também. Por exemplo, nunca acontece, o dólar disparou, né? Quer dizer, se eu estou indo viajar, será que eu tenho dinheiro? Isso pode ser um impedimento no futuro, quer dizer, como que eu me preparo para isso? Como é que eu trabalho nesse ponto de vista para mitigar esses riscos, entender essas dependências e estabelecer um planejamento cooperativo dos meus recursos? Então, aqui a gente está falando de dois eixos de planejamento. Isso é um ponto importante. Em primeiro lugar, um planejamento, um alinhamento do ponto de vista vertical, quer dizer, objetivos e as minhas atividades são derivadas desses objetivos. À medida que eu vou planejando, eu vou planejando cada vez com mais detalhes, mas sempre tendo em vista o meu objetivo, o meu nirvana. Ao mesmo tempo, eu preciso ter uma colaboração, uma cooperação, uma coordenação horizontal, porque eu tenho uma série de recursos envolvidos para atingimento dessas atividades. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte paralelo. Aqui a gente está falando de uma experiência pessoal, de uma experiência, desejos próprios, desejos nossos, aspirações pessoais. Agora vamos transportar esse mesmo conceito para uma empresa. A empresa tem nirvana. A empresa tem nirvana. A empresa tem nirvana. Qual que é a nirvana da empresa? Chama-se visão. A visão é onde a empresa quer chegar. A empresa, por exemplo, pode dizer o seguinte, ser reconhecida no mercado como a líder em inovação, ser a número um na pesquisa de satisfação dos meus clientes, ter um determinado percentual do mercado, ou seja, é uma visão, é um sonho. É um sonho que pode ser inatingível, não tem problema, é um sonho, mas ele dá a direção dos planejamentos. Então se por um lado eu tenho, no mundo corporativo eu tenho uma visão, eu tenho também que pensar como eu vou atingir essa visão, como eu vou executá-la e torná-la real. Então, eu não vou ter que fazer um caminho, da mesma forma que eu fiz um caminho para a minha nirvana, um caminho para a minha visão. E o que são esses caminhos para a visão? São todos os planos que você possa fazer para realizar a visão de uma empresa. O plano estratégico, por exemplo, ele é um caminho para o nirvana. Agora, quem construiu esse plano estratégico? Um grupo de pessoas que construiu esse plano, em um determinado nível executivo, por exemplo. O plano de release também é um plano que visa o atingimento dessa visão. Mais prático, um pouco mais distante, mas também é um plano. Então, nesse nível, nós estamos falando de planos. Olha só que interessante. Se o nosso exemplo absolutamente prosaico, trivial, de aprender uma língua nova, a gente tem uma série de coordenações que precisam ser feitas aqui, o que dirá quando você tem vários planos e vários recursos diferentes na empresa? Quer dizer, como é que eu, de antemão, consigo identificar quais são essas dependências, quais são os possíveis riscos e quais ações que eu posso tomar em frente a esses riscos, quando eu tenho um sem número de recursos trabalhando em planos diferentes? Olha como a coisa pode ficar complicada. Por quê? Se eu tenho planos que estão desconectados, basicamente o que eu tenho é que são grupos que estão trabalhando, possivelmente, em direções diferentes. Como que eu faço para que eu não desconecte os planos? Porque eu tenho uma coerência no planejamento, desde a minha visão até a minha execução. Eu preciso comunicar essa visão, eu preciso participar as pessoas dessa visão e participar as pessoas desse caminho, construir colaborativamente o caminho para o atingimento dessa visão. Existe, no mundo ágil, existe uma cerimônia que se divisa exatamente esse tipo de contexto de colocação de informação, que é a cerimônia de release planning ou big room planning. Por quê? Por que a gente faz em uma reunião de big room planning? Primeira coisa, a gente estabelece um contexto de negócio. O meu contexto de negócio conta para todo mundo e participa, pede que as pessoas participem para o entendimento do quê? Da minha visão e do meu roadmap. Onde eu quero chegar, quais são os futuros passos. Quer dizer, isso já vai fazer com que os participantes dessa reunião entendam qual a direção, qual o norte. E não simplesmente executem atividades no seu mundo porque alguém disse que elas têm que ser executadas. Isso é um ponto fundamental de um ponto que a gente conversava agora há pouco com a pessoa em relação à mentalidade do agilista. A mentalidade do agilista tem que ser a mentalidade de sempre questionar. Por que eu estou fazendo isso? Para quem serve isso? Qual o objetivo disso? Não tem nada a ver. Tem muito menos a ver com mitodologia do que com mentalidade. É realmente uma mentalidade questionadora. Então, se eu não entender os porquês, não há como, em primeiro lugar, eu entender a direção que o plano tem que tomar. Outro ponto importante. Eu tenho partes interessadas diversas, em níveis diferentes. Então, eu preciso que elas colaborem. Eu preciso promover a colaboração. Quando eu falei, por exemplo, em nível de plano estratégico. O plano estratégico, quem fez esse plano estratégico? Ah, foram os executivos da empresa que estão, enfim, enfiados em suas salas e ninguém mais participou. Bom, provavelmente o envolvimento das pessoas nesse plano estratégico, na execução desse plano estratégico, vai ser reduzido. Porque, em primeiro lugar, quem disse que eles acreditam? As pessoas acreditam. Em segundo lugar, quem disse que eles entendem o que foi esse plano estratégico? Isso não foi discutido. Então, quer dizer, a questão da colaboração passa não só pelo entendimento, mas passa pela construção colaborativa de algo que todos possam acreditar. E, quando você colabora, você estabelece um limite colaborativo e você estabelece interação entre pessoas e grupos que têm habilidades e responsabilidades diferentes. Você começa a enxergar melhor riscos provenientes, por exemplo, das dependências entre essas atividades e esses planos. Quanto menos colaboração e menos envolvimento das partes, menos você vai ter chances de enxergar os riscos. O que dirá, então, de planejar a resposta a esses riscos? Quer dizer, se eu não conheço o risco, como é que eu posso me preparar ou mitigar, enfim, ou estar pronto para esse risco de alguma forma? Não tem como. Outro ponto importante é que meus planos, como são criados num contexto maior, eles têm que levar em conta a capacidade existente. Ora, se o plano tem dependências, imagina o seguinte, antes você não tinha nem enxergado que havia dependências. Agora que eu enxergo as dependências, eu enxergo um contexto maior de recursos. Resumo da história, de recursos humanos, materiais, assim por diante. Resumo da história, a chance de eu ter um plano factível aumenta significativamente quando eu faço uma construção colaborativa desse plano e todos participam. Mas ainda, quando eu faço um plano colaborativamente, eu tenho a parte mais importante de todas, que é o comprometimento compartilhado desse plano. Todos são pais do plano, todos participaram desse plano. Uma reunião de Big Room Planning, em primeiro lugar, você tem a apresentação e a participação dos executivos do contexto de negócio. Você tem a colaboração de todos e as decisões têm que ser votadas. Então, quer dizer, no momento que eu submeto esse plano que foi construído colaborativamente, eu pergunto, abro a sessão e digo, de acordo, se alguém me levanta um um, de um a cinco um, de acordo, o que está querendo dizer? Essa pessoa não está concordando na viabilidade desse plano, ela não está confortável com isso. E aí tem uma das belezas, o ágil, que é o seguinte, você pode ter 200 pessoas dentro da sala. Uma pessoa levantou um um e todas as outras levantaram quatro, cinco. Essa pessoa que levantou um tem direito de voz. Por que você, ela não interessa aquela minoria. Talvez ela tenha visto uma coisa que ninguém viu. Então, ela tem o direito de expor isso. Ou seja, você está compartilhando risco, você está compartilhando visão, você está compartilhando o planejamento como um todo. Com todos. E aí é refeita a votação. O que isso tem a ver com alinhamento estratégico? Tudo. Tudo. Por que é alinhamento estratégico? Alinhamento a um plano que visa atingir o Nirvana. Para encerrar, trouxe uma história muito interessante que o nosso amigo Hugo Azevedo, que inclusive vai amanhã fazer uma palestra, comentou sobre liderança e agilidade num contexto completamente diferente do que se espera. Vocês já ouviram falar num navio chamado USS Benfold? Provavelmente não, né? Pois é, eu também não tinha escutado até alguns dias atrás. Mas o que acontece é o seguinte, o USS Benfold é uma das joias da Marinha Americana. Um navio com tecnologia de ponta, armamento de ponta, tudo de primeira. E aconteceu que um determinado capitão, o capitão, deixa eu ler o nome dele, Michael Abrashoff, ele se tornou um dos mais jovens comandantes da Marinha e assumiu esse navio. Só que quando ele assumiu o navio, a primeira coisa que chamou a atenção dele, que foi na troca de comando, ele viu que a tripulação não tinha o menor respeito pelo comandante anterior. Segundo ponto, que ele percebeu, né? Ele falou, poxa, estou realizando um sonho, né? Aí ele começou a perceber que o sonho estava virando, não era bem um sonho. E aí ele foi vendo, por exemplo, que o navio tinha um custo operacional altíssimo, que era absolutamente insustentável e era um dos navios mais ineficientes da frota da Marinha Americana. Ou seja, aquilo que era o ápice da carreira virou um pesadelo. Ele não conseguia gerir aquilo. O navio era caro, dava manutenção demais, ficava muito tempo fora de operação por conta dessas manutenções e não parecia haver saída. O que ele fez? Ele convocou os tripulantes e disse o seguinte, Vocês são os especialistas, vocês conhecem esse navio e eu quero ouvir vocês. Eu quero que vocês participem dessa viagem, dessa missão rumo ao Nirvana. E aí ele definiu a visão, que é que o USS Benfell seja o mais eficiente navio da frota americana, em termos de custos e em termos de tempo de operação. No começo, óbvio, os marinheiros ficaram receosos, né? Como um comandante vem e fala isso com a gente. Mas ele começou a fazer isso recorrentemente e começaram a visitar várias questões associadas a esses custos de manutenção. E uma das questões mais complicadas era, acredita se quiser, a pintura do navio. Porque o navio daquele tamanho, um destroyer, quer dizer, quem conhece o navio destroyer, é um navio gigantesco, de um bilhão de dólares, tinha que ser repintado várias vezes ao ano e cada pintura, além de custo, significava o quê? Tempo de estaleiro, né? Menos tempo operacional. Nas discussões, um marinheiro comentou que um dos problemas da pintura, o problema não era da pintura, o problema era a ferrugem. Ferrugem? Ferrugem da onde? Ferrugem dos parafusos do navio. Aí eles descobriram, quer dizer, o problema é que os parafusos que a marinha norte-americana usava eram todos de ferro. E aí eles enferrujavam, manchavam a pintura, tinha que repintar o navio inteiro. Resumo, em função de um insight, feito numa reunião dessas, eles fizeram uma conta básica e resolveram trocar todos os parafusos do navio, imagina, milhões de parafusos. Isso resultou em redução de milhões de dólares por ano de manutenção e aumento do tempo operacional, porque a pintura, ao invés de ser feita várias vezes por ano, era feita no máximo uma vez por ano. E agora eu me respondo, isso é ou não é alinhamento estratégico? Pra mim é. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.